Boa tarde, cidadão está no ar, na Banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. O Supremo Tribunal Federal dá o primeiro freio de arrumação que o país está precisando. Há, de fato, muita coisa positiva na Lava Jato, mas isso não faz com que os seus erros possam, os seus acertos possam cobrir os seus erros e dar margem ao segmento de algumas situações que a gente observa de abuso de autoridade e de pessoas que atuam acima da lei, mesmo sob o argumento de cometer crimes. Sinceramente, não sei se o espetáculo que a juíza Carolina Lebus queria patrocinar com a transferência de Lula para uma cela comum em São Paulo foi para desviar o foco de graves revelações feitas a cada dia pelo Intercept ou se foi simplesmente vingança pelo desgaste que a Lava Jato tem sofrido por uma série de arbitrariedades cometidas pela própria equipe e que têm sido expostas como a imparcialidade, por exemplo, de Sérgio Moro e o abuso de poder de Dallagnol. Tem muitos avanços? Tem. Tem méritos? Tem. Mas também não se pode permitir abuso de autoridade. Vale lembrar que Moro é ex-integrante da Lava Jato, ele mesmo condenou Lula sob suspeita de tê-lo feito ilegalmente e também sendo imparcial e atualmente o próprio continua sendo responsável pela Polícia Federal como ministro da Justiça e é ele que tem a custódia, a Polícia Federal que tem a custódia do ex-presidente Lula. Coincidentemente, é a Polícia Federal que tem a custódia de Lula e foi a Polícia Federal que solicitou a transferência dele. A gente tem que parar para pensar o que é que está havendo por trás. Ontem, uma comissão, inclusive, forte, muito forte, de mais de 15 partidos, inclusive de oposição ao PT, que não estão aliados com o PT, juntamente com o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é do DEM, do outro lado do espectro político, foram todos ao Supremo Tribunal Federal e mais uma situação de arbitrariedade acabou sendo, neste caso, revertida. Por 10 votos a 1, permanece onde está o ex-presidente Lula. Eu ouvi, logo após o episódio, o senador Jean-Paul Prats, ao sair da reunião com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir a palavra do senador Jean-Paul Prats. A reunião com o Tófoli Robson, muito emocionante, porque vários parlamentares e homens e mulheres presentes, deputadas, deputados, senadoras, senadores, vários deles, inclusive, choraram ao momento de falar ou de ouvir mensagens, depoimentos muito firmes de vários partidos. Se você pegar aí, nas notícias que vão repercutir, de memória, eu me lembro de partidos como o PL, Solidariedade, Rede, PROS, o claro, o PT, o PCdoB, o PDT, o PSOL, vários partidos, o MDB estava lá representado. E o próprio presidente da Câmara enviou também o seu representante, o vice-presidente da Câmara presente, para expressar, repudiar essa medida fora de hora e até ilegal. Essa ação, como se viu, surtiu efeito, sensibilizou o Supremo, que imediatamente negou esse pedido de transferência, suspendeu isso, até que seja julgado o caso. Muito bem, né? E nós percebemos que, diante desses fatos, eu já questionava até em alguns comentários aqui no programa sobre esse problema que tem acontecido, de muitas vezes se atropelar, de você negar o direito que algumas pessoas têm, mesmo nesse clima de ABC América que a gente vive, as pessoas sendo contra um lado ou contra o outro. Fica uma guerra torcida organizada. Agora o que tem que valer é o que está na lei. E muitas dessas leis vinham sendo atropeladas, as instituições atacando-se umas às outras. E eu perguntei ao senador Jean Paul Prats se nessa reunião com pessoas de todos os partidos, de vários, mais de 15 partidos, com o Supremo Tribunal Federal, se o pessoal estava entendendo também que as outras instituições estavam sob risco, porque eram uns derrubando os outros. Desse jeito a República não fica de pé. E aí vamos ouvir a resposta que ele trouxe em relação a isso. Na minha opinião, Robson, o pessoal deu um tiro no pé, porque a união que houve nesse momento, uma medida completamente abrupta, intempestiva como essa, foi impressionante. E as pessoas ouviram os depoimentos uns dos outros e meio que caíram a ficha com relação a algumas coisas. Todos saíram ali na varanda do Supremo e fizeram fotos com suas bancadas, com seus partidos, às vezes juntos, intercalando. Então, quando você imagina... Eu esqueci de citar o PSB também no áudio anterior. Quando você imagina que esses partidos todos estivessem ali se reunindo por essa questão, e realmente fazendo o seu depoimento de diferenças, até dizendo, olha, nós não somos totalmente favoráveis a tudo que o PT faz ou fez, etc., etc., mas consideramos que isso extrapolou o limite e o abismo está aumentando e a gente está só se afundando cada vez mais institucionalmente nesse tipo de... se perdendo nesse tipo de medida. Então, eu acho que, por um lado, foi um ato emocionante ali na hora, como eu disse, mas, por outro, esteve também uma coisa de consciência em relação às siglas que estavam ali, que, se não me engano, passam de 15, e todos eles refletindo e falando publicamente sobre o assunto. Muito bem. Bom, agradeço essa participação do senador Jean Paul Prats, da Direto de Brasília, né? E, felizmente, em meio a essa atmosfera onde muita gente quer ver o circo da República pegando fogo e muitos chacais sedentos por sangue nesse clima de polarização que está o país, pelo menos o Supremo Tribunal Federal deu um primeiro passo em relação ao freio de arrumação. Essa análise que eu fiz, uma parte dela ontem, sobre essa necessidade de freio em relação ao próprio comportamento do presidente da República, de outras instituições, de equipes que fazem investigação ao atropelo e arrepio da lei que não pode, investigar sim, impunir sim, apoiar a Lava Jato sim, agora apoiar abuso não. O respeito à lei deve se ter por parte de todos aqueles, de todos os brasileiros que querem construir uma democracia sólida, sustentável. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Legenda Adriana Zanotto